O povo pediu bis, e aí quem manda nesse programa é o povo, tu sabe né? Quando o povo quer, a gente faz o que o povo quer, não é não? Então a Rocha Arthur Medeiros, ao vivo! Vamos lá! O povo quer, a gente faz o que o povo quer, não é não?